Filho, let's together, né? Olha aí, o Power Pass original. Esse aqui é pra monoposto que não tem. Esse é o da lateral. O tanque, o outro da lateral. Tu podia fazer um personalité aqui, deixa eu só... Mas eu vou manter ele completo, né? Não, não começa. Não, eu vou manter ele completo. Tem até o da Front ali, ó. Cara, esse da Front aqui... Não sei não, hein? Se eu vou usá-lo. Tipo, tem vários... Tem... Ué, tem três modelos... Ah, tem as opções aqui pra baixo, ó. Irado. Bom... Vamos... Vamos ver como é que fica isso aí. Eu já... Curtiu, filho? Power Parts. Ficou luxo, né? O monoposto eu não vou colocar porque você tá ligado, né? Mas tem a parte que vai em cima. Eu tirei as ações do garupa agora. Ficou um pouco mais racing, né? Ó. E aí? O que vocês acharam? Ficou chique? A frente ficou bem louca, né? Dá uma olhada com o bagulho cinza. Tipo, cinza tremendo na cor ali em cima. Luxo, né? É isso aí. Então, deu um trabalho. Mas ficou legal. E o Power Parts, ele é mais grosso que o adesivo. Então, é bom. Porque, de certa forma, protege, né? Eu tinha deixado no pelo ali. E aí, pedrinha e tal. E agora com o Power Parts, né? Luxo. Ficar bonito. Porque esse adesivo eu gosto. Esse adesivo eu gosto. Eu pensei em chamar do estilete aqui. Deixar só o Duque e tal. Que ele eu fiz na branca. Mas esse KTM eu gostei porque ele é transparente. Então, ele ficou com a cor da moto. Então, ficou legal. Aí eu não fiz. Deixei ele como tá. E agora eu tô fazendo uma outra experiência aqui. Que depois eu conto. Daqui a pouco eu conto pra vocês. Tá bom. Eu vou te contar. Eu não sei guardar segredo. Eu olhei a nova. E eles abaixaram 8mm aqui a dianteira. Certo? Só que aí. Na véia. Vocês gostam que eu falo véia? No modelo que é igual ao meu. Você tem duas marcações na bengala. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo ali, ó. Tem um risco e tem um segundo risco. Essa bengala original. Essa mesa aqui. Original na moto. Ela fica rente. Essa parte cinza. Eu acabei de baixar 5mm aqui. E tem mais uma marca lá embaixo. Tá? O que acontece? Eu vou descobrir se ficou legal ou não. Quando eu for pra pista. Porque São Paulo não dá pra ter noção nenhuma. Tá? Estrada não dá pra ter noção nenhuma. Por exemplo. Rumeiros. Eu ando com ela alta. E tava ótimo. Na vovó. Andei com ela alta. E tava ótimo. Agora. Capo Ava. Tuiuti. Umas curvas de 90 graus. Talvez ela vai ficar mais eficiente. Uma vez. E aí, véio. Beleza? Tranquilo? É nóis. Então, aí assim. Aí assim. É... Uma vez que eu já coloquei o óleo. Certo? Ela já ficou muito melhor na frenagem. A frente ficou mais precisa. Mas. 90 graus. Eu tô querendo entrar um pouco mais fatiador. Eu abaixar a frente um pouco. A moto ela fica mais rápida pra curva de baixa. Só que pra Interlagos. Espera um minuto. É porque... Existem... Isso é tudo o que está acontecendo. Existem tudo isso. Ah, mano. Sério. Eu vou filmar porque é legal. Aí ó. É isso. Entendeu? Então assim ó. Pra Interlagos. Que é curva de alta. Ela rente aqui na mesa. Que eu andei com ela rente. Fica luxo. Rente aqui. Então. É uma experiência que eu vou fazer. E espero que depois eu te conto. Por quê? Porque eu já vi um vídeo na internet. Que o cara tá numa Suzuki. O cara tá querendo uma informação ali. Que eu acho que é de bom coração. Mas. Mexeu de um jeito que é errado. E você corre risco. Mexer em geometria de moto. É cagada. Mexer em geometria de moto. É cagada. Pra você fazer isso aí. Você tem que ter noção do que você tá fazendo. Tá? Uma vez que eu embico a frente. Eu deixo ela mais rápida de curva. E o pneu mais grudado em frenagem. Só que ao mesmo tempo. Ele escapa. Então. Tem que ter noção. Então. Eu vou fazer essa experiência. E depois eu te falo. O que eu senti na pista. Porque no uso urbano. Romeiros. Aqui. Não tem necessidade de fazer isso. Que fique bem claro. É rápido. Pera aí. Mais uma coisa que eu lembrei. O pneu que eu estou usando. É um Power RS. Da Michelin. Na medida original dela. Veja aqui. Você. Olha aí. 150-60ZR17. Certo? Power RS. Então. O pneu. Na medida original. Aqui na frente. Vem a medida. Cadê vocês? Bem aqui atrás. Malditas. Mas ele é original também. A medida. Ó. Dá pra ver aí. 110-70ZR. Tá? Se você quer performance nessa moto. Com medida original. É esse pneu. Tá? Este pneu. Eu já vi o Rosso 3. Tá? Que ficou muito melhor que o Rosso 2. Mas. Pra moto de baixa. Nessa medida. Esse pneu. Ele é melhor que o Rosso 3. Tá? É. Mas eu sei. Eu não sou fã do Pirelli. Eu sou fã de pneu bom. Eu não tenho patrocínio com nenhuma marca de pneu. Eu tenho. A verdade. Aqui. A gente fala. O que que eu acho. De cada pneu. O que que eu sinto. Pra essa moto Power RS. Casou. Que é uma beleza. Vai nele. Sem medo de ser feliz. Puta. Mas eu tenho uma MT-03. Eu tenho uma Z300. Sei lá. A medida é 140. Se eu não me engano. Né? Prefiro. Que você vai fazer a cagada de aumentar a medida. Eu já falei que não se aumenta a medida. Mas. Pô. Não tenho a opção. Não tenho a opção. Eu quero colocar um Power RS nela. Não tenho a opção. É melhor colocar um 150. Do que um 160. Não tenho a opção. Amém. Amém. É melhor colocar um 150. Do que um 160. Entendeu? Então é isso aí. Quando você não tem a opção. Aí beleza. Mas você não tem a opção. Agora. Eu estou com o Rosso 2. Na minha moto. Ela é medida 140. Eu vou colocar um Rosso 2. 150. Cagou. Eu vou colocar um Rosso 2. 160. Cagou. Não. Eu estou colocando um Super Corsa. Legal. Beleza? Conversado sobre isso aí também. Então tá bom. E a mãozinha aqui ó. Você curte? Ó. Escuta. O vídeo. De Romeiros. Eu postei lá uma. Meu nome chegou galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.